Calma aí galera, antes de começar esse vídeo eu tenho uma dica muito interessante pra dar pra vocês. Você que quer ganhar um dinheiro extra usando o seu celular ou um computador aí na sua casa, presta atenção nessa dica. Apresento pra vocês a Binomo. Mas o que é a Binomo? A Binomo é uma plataforma de transações online, mas lembrando que é para maiores de 18 anos. Vou mostrar pra vocês como esse aplicativo é muito simples de usar. Onde através da análise do gráfico você vai ver se ele tende a subir, se ele tende a descer. Mas lembrando também que existe o risco da perda de capital. A Binomo é um aplicativo simples de usar para realizar suas transações. E o saque é feito no período de alguns minutos até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Pra mostrar pra vocês como funciona de verdade, vou fazer uma transação aqui na minha conta real. Já estou aqui na tela inicial da Binomo. E ali na opção amarela, Depositar Fundos, você pode fazer a sua recarga. Escolher o seu método de pagamento, como Pix, Boleto, PicPay, entre outros tipos de banco, como você preferir. Aqui nós vamos analisar o gráfico, ver se ele tende a subir ou descer. Bom, gente, então ali em investimento eu vou investir R$200. E se eu analisar o gráfico corretamente, o meu faturamento será de R$364. Vou colocar pra cima. Vamos torcer pro gráfico subir. Olha só, galera, tá subindo muito. Tá subindo muito, olha isso, gente. Uhul, pra mim não correto, meu rendimento foi de R$364. Então vocês viram como é simples e fácil de usar a Binomo. E a Binomo quer ajudar você a investir o seu dinheiro. E pensando nisso, eles disponibilizaram pra vocês, no primeiro link aqui da descrição, uma conta demo com R$4.000,00, pra vocês treinarem suas estratégias. E somente quando você se sentir pronto, você pode investir na sua conta real. E não é só isso, galera. Utilizando o meu cupom, que é esse aqui que tá aparecendo aqui na tela, você duplicará o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando R$40,00, que é o mínimo, você receberá R$80,00. Ou colocando R$100,00, você receberá R$200,00 e assim sucessivamente. Mas então, galera, corre que é por tempo limitado o meu cupom. No primeiro link da descrição, só clicar. Eu já sou o Binomista. E você? Oi, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dara Fabrício. Essa sou eu. E galera, no vídeo de hoje, eu vou pegar... Na verdade, já peguei escondido o fusca da minha irmã. Vocês viram no vídeo anterior que eu fiz uma trollagem. Eu vendi o fusca dela sem ela saber. Se você ainda não assistiu o vídeo, volta um vídeo aí no canal. Se inscreva também, ativa o sininho de notificação pra receber todos os vídeos. Deixa muito like, ideias de vídeos nos comentários. E me siga no Instagram, arroba Dara Fabrício, que eu estou sempre por lá. E lá vocês podem mandar também ideias de trollagens e vídeos, que eu tô sempre de olho no meu direct. Gente, o vídeo de hoje, eu vou fazer algo que eu não fiz ainda com o fusca da minha irmã. Eu aproveitei o mesmo dia que eu peguei escondido pra fazer esse vídeo também. Que é indo no drive-thru com o fusca dela. Eu tô aqui hoje com a minha mãe. Mãe cúmplice. Oi. De novo, mais uma vez. E aí, bora tomar um sorvetinho? Opa. Na verdade, gente, comecei meu regime hoje. Milkshake minha mãe quer. Opa. Eu tô pensando se eu vou comer pelo menos uma casquinha. Meu personal não vejo esse vídeo. Porque daqui 15 dias vamos pra praia. Vamos. E eu preciso, gente, dar uma secada. Porque eu treinei o ano passado todo. Aí depois da cirurgia, eu dei meio que uma engordadinha. Aquela famosa pochete, sabe? Vocês podem falar assim, Ah, Dara, você é magra, não sei o que, não sei o que. Mas, gente, eu tenho uma pochete que não sai por nada. Porque eu não fecho minha boca. A pochete, mãe, ela é massa, é lanche. Tudo que eu gosto de comer. É o que eu mais amo comer. É, é mais difícil de perder. É. Porque eu treino, treino, treino. Tem que comer mesmo. Mas assim, né? Tem que comer. Né, galera? Tem que comer, ó. Lanche, pizza, massa. É uma delícia. Eu quero que a praia é mais seca que eu posso. Então, vou beber um monte de litro d'água. E mais. Bora lá pro drive-thru. Já tô aqui no Fusca. E lembrando, o Fusca da minha irmã é todo preto. Todo preto mesmo. O painel dela é preto. O chaveirinho aqui é migurumi. Olha que bonitinho. É o Banguela. Pra quem não sabe, o Fusca da minha irmã chama Banguela. Então, tem todo o carinho dela aqui dentro. E vou passar esse dia com o Fusca dela escondido. Ela nem sabe. Só vai ver no canal aí os vídeos. Mas bora pro drive-thru, mãe? Vamos. Vamos tomar um shake. Alguns centímetros depois... Galera, acabei de chegar aqui no Burger King. Com o Fusca da minha irmã. Hoje é dia de semana, tá bem tranquilo. E aí, moça? Qual vai ser o seu pedido? Ah, pra começar, né? Milkshake. Gente, não repara a bagunça não. Fusca da minha irmã até sempre se enchei de coisa. Mas ó, já tamo aqui. Bora ali pra filhinha. Fazer o pedido. O dia tá lindo. Crime estourarado. E eu não sei o que eu vou pedir. Acho que nada. Água. Bora, gente, fazer o pedido. É pedir água? Não sei não, hein? Ué. Vem no Burger King pedir água. Essa é boa. Essa é comédia mesmo. Tô pagando de fitness. Ai, ai. Calor. Calor. Sensação térmica de 40 graus. Bom, é até uma salada, mas não tem salada. Breaking é gordinho. Vou perguntar pro moço. Não tem salada. A gasolina tá cara. Vou dar uma desligada. Ainda bem que eu não fiz o desafio que o carro da frente pedir. Porque olha ali, tá demorado. Acho que ele vai pedir o BK inteiro. Vamos esperar aqui a fila. A gente vai fazer o nosso pedido. Vamos, o que você tem que pedir? O seu milkshake de dois de leite. É dois de leite satinata. E o meu o quê? O seu é... Uma salada. Não tem salada. Não tem. Tudo bem? É um milkshake de dois de leite. Ok. Você não tem salada, né? Tem. Tem tamanho ou não? É um tamanho só. No caso, alface, cebola e tomate. E dá pra você colocar um frango ou um hambúrguer. Pode ser uma salada de frango. Mais algum pedido? Só. Um júnior. Ah, um chicken júnior. Chicken júnior é só o leite? É. Algo mais? Só. Só o nome? Dara. Consegui. Obrigada. É, gente. Consegui minha salada, mãe. Amei. Quem que vem no BK e pede salada, gente? Quem? A Dara. Eu. Que no caso, a minha irmã faria o mesmo. Ah, é verdade. Ela tá fitness. Você tá pago? Obrigada. Obrigada. É sobre isso. Pedi minha saladinha. Ó, mãe. Mãe, quase o preço do seu shake, hein? Gente, pedi minha saladinha. Tô morrendo desse fusca. Por ele ser todo preto, ele é um forno. Ai, meu Deus. Mãe, tá muito calor. Aí, eu pedi uma saladinha. Alface, cebola, tomate e frango. Por R$13,90. Barato, né, mãe? Barato. Chique e crispy. Ah, gente. Detalhe. Minha salada não é R$13,90. Sua salada é R$13,90. Mais o frango. R$6,50. R$6,50. É. Faz as contas aí. R$19,00. R$21,50. R$21,50 minha salada aí, ó. Fui trollada pelo ponto P.K. Vamos que tá chegando a nossa hora de pegar o pedido. Galor. Tá fazendo seu sorvetinho e a minha saladinha. Por isso que tá demorando um pouco. Ah, tá. Entendeu? Por isso que demora. Deixa eu conversar com vocês. Quem que já veio... Oi, tudo bem? Isso. Obrigada. Sorvetinho, mãe. Opa. Gente, eu falo com vocês. Deixem nos comentários quem que já veio no BK ou no McDonald's e pediu salada. Porque essa é a minha primeira vez no BK. Mas no McDonald's eu já tinha pedido salada e é uma delícia. Vem num pote assim, ó. Um potão de salada. Muita folha. E... Personal. Tô seguindo, hein. Tô firme e forte. Quer dar? Não. Tô gravando, hein. Ai, cheiro bom. Não. 15 dias. Deixa eu focar. Gente, se for ver, 15 dias é pouco tempo, mas é uma tentação pra quem come muito lanche do fim de semana. Quero só ver esse próximo fim de semana, que vai ser. E é isso. Já já a gente volta com a minha salada. Vou mostrar pra vocês. E se você estiver curtindo o vídeo, já deixa o like e se inscreve aí no canal, hein. Obrigada, imagina. Olha o meu pedido, hein, mãe. Tem que ir. Sua salada, seu crispe. Ah, e o frango é pra pôr na salada? É. Galera, bora aqui, lá atrás de mim. Bom, galera, eu vou lá pra casa agora. Minha mãe levou tudo sorvete dela. Fez caquinha, minha bateria tá acabando da câmera. Mais missão cumprida, drive-thru com Fusca da minha irmã. E é isso. Bora pra casa. E eu finalizo o vídeo lá, mostrando pra vocês minha saladinha. E Londrina, cidade bonita. O lago, o céu. Ó, bonito. O sol, as nuvens. As nuvens. Alguns momentos depois. Chegou a hora, já estou em casa de pegar minha saladinha. Aí vem nessa caixinha aqui, ó. Primeira vez que eu compro, hein. Aí vem alface, tomate, cebola. Vou montar minha salada aqui. Não vem muito não, viu? Confesso que veio pouquinho. Aí vem esses crocantes aqui, que é o franguinho, né. Aí vem pelo menos agora. Proteína e saladinha. Bora comer. Gente, montei aqui a saladinha, só que eu senti falta de um molhinho Caesar, né. Aí eu tenho aqui em casa, então eu vou colocar pra dar um tchan. Pra não ficar muito seco também. Vou provar amanhã. É boa, hein. Tá gostoso? Uhum. Gostou? Quem falou que vai no BK e não pode comer saudável? Olha, com frango e tudo. Delícia. Proteína. Ah, um molhinho de salada, né. Pra ter que ver. Ah, porque é, pra não ficar muito seco. Bom, gente, então vou finalizando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixem muito o like. Se inscrevam aí no canal se ainda não for inscrito. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.